É, Valéria disse que eu não solto o anjo dela, Valéria disse, segundo ela eu não solto o anjo dela. Mas eu faço com muito gosto, né amiga? Eu tava comprando a televisão, gente, agora eu vou escovar esse cabelo pra voltar. Cabelo não, meu amor. Um manto. Um manto, viu filha? Eu queria que vocês daí sentissem só o peso desse manto. É cabelo, gente, eu não dou conta não. Gente, tô fazendo esses stories aqui pra deixar guardado, porque hoje eu vou fazer uma surpresa ao meu segurança, ao Shrek. Que ele trabalha comigo desde 2020. Há anos, né? Um bocado. E assim, ele faz das tripas ao coração. Por mim, pro Miguelzinho, etc. Então assim, ele tem um carinho muito grande por mim, cuida muito bem, etc. É minha mão direita real, gente. Meu funcionário mão direita. E eu vou dar um carro a ele. Vou dar um carrão a ele. E ele nem imagina, ele nem espera. Ele tá trabalhando igual o Luca aqui na barra, ele nem espera. E o carro tá chegando já. Eu vou criar uma história e vou dizer assim que... Ele foi demitido. Que ele foi demitido. É, ele vai ficar louco. Você vai dizer que ele recebeu umas mensagens. Falando super mal dele. Não, não lembra. Daí vai ter que ter alguém gravando escondido. Mas aí ia ser tudo, não era não. Engajando aquela pra cima, amiga. Ele ia ficar louco. Que ele ama você. O medo que faz é o bichinho ter um troço, né? O pior é que não tem como esconder o carro. O carro tá em cima do negócio. Bem aparente. Mas na hora que abre o portão... O portão é fechado, ele vai ver. Aí ele vai descobrir que as coisas... Eu falo assim, tem uma pessoa que vai vir aqui conversar e vai mostrar as provas pra mim. Exato. Aí na hora eu abro o portão. Na hora eu abro o portão e falo... Tá vendo esse carro aí? É seu. É seu. Mas eu preciso do controle do portão. Gente, pega lá pra mim, né? E o carro que eu vou dar pra ele, gente, é um Jeep. Um Jeep Compass 2023, o último. Babado, viu? Bonitão. Eu gosto muito de Jeep. Foi meu primeiro carro. E aí eu peguei o último Jeep, etc. E eu nem sonho. Nem sonho. Tá chegando o Shrek, a televisão que eu quebrei, não foi nenhum. Meu Deus do céu. O prejuízo. Mas vale a pena. Olha lá, amigo. O prejuízo. É aquele jeito. O seu presente, amigo, de final de ano. Ô, Grória. Oxe, eu tô falando sério, rapaz. Sério, Mia? Eu tô falando sério, rapaz. É verdadeiro, hein? É, eu tô falando sério, rapaz. Vai lá ver de perto de mim pra ver se você gosta. É sério, pô. É seu. É sério. É seu. É o Shrek. Ele merece. Ele merece. Ele merece. Ele merece. A chave, ó. É sua. Obrigado, amigo. Você tá tentando manter a voz pra não jurar. Amigo, aí você tem toda a sua lealdade. Toda a parceria que você tem comigo, viu? Uma forma de agradecimento. Obrigado. Você tá emocionado. Vem ver, rapaz. É um jipe. Última geração. Top isso, ó. Olha, sobe aí pra tu ver. Ele achando que eu tava brincando, ó. Ele achando que eu tava brincando, rapaz. Ó, ó. Seu carrinho novo. Tá aprovado? O que xingiu. Ó, o que xingiu na hora levou um susto, não foi? É seu, rapaz. Você ou da sua família. Carrozerinho. Primeira vez que eu vejo o Shrek chorando na minha vida. Primeira vez que eu vejo ele perder a postura, mulher. Passada. Isso é um amor susto, mulher. Ele deu essa glória. Ele deu... Ele brincando. Ele achou que não era. É, Deus da glória. Ele achou que não era dele. Ai, ai. Eu falei, rapaz, é teu. Ele não consegue. Calma, 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 calma. Segura um preço. Tá sem placa, sem nada. Ainda tem que botar o enflacamento. Automático. Automático. Que o seu não é automático, não. Agora vai andar de carro automático, rapaz. Agora, enquanto eu me marquei, vou me produzir, você dá uma volta e só curtir o seu carro novo. Viu? Fechou? Gente, primeiramente, estou muito nervoso. Tremendo bastante. Quero agradecer a Deus. E, Emily, muito obrigado. Não dá para segurar, não. Mas sei que eu peço a Deus todos os dias, para cada dia você aumentar, crescer. Sempre vou estar cuidando de você, com amor e com carinho e respeito. Você é maravilhosa. Olha o presente que ela me deu, gente.